É revoltante, o torcedor é um sentimento de revolta porque tudo que o clube construiu para chegar num cenário nacional, participações em competições nacionais, aquela campanha na Série B ficou marcada na história da cidade, na história do clube. Quem levou o clube para conhecer o cenário nacional, a gente sempre tem que reconhecer o trabalho do Zacarias Silva que construiu essa imagem nacional para o Icasa, mas de lá para cá, cara, foram insucessos, rebaixamentos, ações trabalhistas e é inaceitável o que aconteceu agora, você ser rebaixado, um time profissional, ser rebaixado por escalar um jogador com três cartões abelos. Nem no Amador acontece isso. Isso não poderia acontecer de forma alguma. Me perdoem, por favor, eu não sei de quem é a culpa, não sei de quem é a culpa, mas pelo amor de Deus, um clube não merece passar por isso.